Amores, hoje é Shopping 23 e a loja é muito bacana, Confecções FVV, que está aqui, amores, com uma coleção maravilhosa. Conjuntos em veludos, que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Também vai ter vestidos de festa. Eu tenho certeza que vocês vão gostar de tudo que eu vou mostrar. Já vou lá fora passar referência aqui da loja pra vocês, como chegar aqui na loja. Então já vão deixando aí um like, se inscrever no canal, porque vai vir muita coisa bacana. Bora conferir? Olha só, gente. Shopping 23. Aqui, olha, Rua Oriente. Só mostrar um pouquinho, olha, da Rua Oriente pra vocês. Voltamos aqui no Shopping 123 da Rua Oriente. Olha, eu vou fazer a entrada. Nós vamos lá na loja FVV Confecções. Olha só, gente. Direto pelo corredor principal, fazendo um pouquinho aqui o percurso. Olha só, a loja FVV Confecções, bem aqui de esquerda. Bem facinho de achar. A loja é fabricante FVV Confecções. Olha só, gente. Peças bacanas, conjuntos em veludo. Vocês vão encontrar aqui na loja FVV Confecções. Muitas peças bacanas. Também vocês vão encontrar aqui vestidos de festa, tá, gente? Vestidos de festa aí, bacana. E aqui, olha, ele tem um preço aí especial. Principalmente aí pra vocês que revendem. Olha só, mostrando um pouquinho a coleção pra vocês. Mas eu já vou me interar de tudo aqui. Passar valor, precinho, o atacado, a forma que a loja trabalha aqui. Todas as informações da loja aqui, FVV Confecções, eu vou passar pra vocês. Que o cartãozinho da loja tem Instagram pra vocês estarem aí conferindo. Mas eu vou deixar todas as informações aí na telinha. Olha só, gente. Conjunto em plush. Muito bonito. Com capuz. A qualidade boa, olha só. Qualidade boa. Com zíper. Também tem bolsinho aqui, olha. Precinho bacana aí, amores. De 60 reais aqui na loja Confecções FVV. Tá com preço bacana. E os tamanhos, amores, vai ter P, M, G e GG. Agora não para, não. Olha só isso aqui, gente. Que maravilha. Esse conjunto em veludo cristal. Que está roubando a cena aqui. Está lindo. Lindo demais. Olha só o detalhe aqui, olha. E elástico. Abertinho aqui na frente. Com capuz. A qualidade, gente, maravilhosa. Veludo cristal, amores. Olha só. Que bacana, né? Veludo cristal. E tem detalhe aqui. Tem bolso de verdade. Bolso. A qualidade excelente. Tamanhos bacana aí, amores. P, M, G e GG. 60 reais também. Esse conjunto que está arrasando. O preto também, que é maravilhoso. Não podia faltar o preto. Com zíper também na frente. Capuz. Como eu falei para vocês, a qualidade excelente aqui da loja. Os conjuntos tem bolso. Olha só a qualidade, gente. Muito boa a qualidade. 60 reais também. 60 reais também. Tamanhos P, M, G e GG. E vai ter opções de cores. Olha só o rosê, gente. Que bacana. Esse rosê já é plush. Conjunto em plush. Lindo, gente. Muito bonito. O rosê. Como eu falei para vocês, que a qualidade é boa. A loja aqui trabalha com excelente qualidade. E os tamanhos P, M, G e GG. 60 reais. Olha só, gente. Não para não. Aqui também ele trabalha com os tamanhos especiais. Olha só que bacana. Os conjuntos também. É com capuz, aberto, com bolso. Uma qualidade maravilhosa. Precinho aí, amor, de 70 reais. Extra G, G1 e G2. Olha só os tamanhos bacanas. Extra G, G1 e G2, 70 reais, amores. Bacana, né? Vai ter também cores. Precinho aí, amores, no atacado. A partir de seis peças. Olha só, gente. Vestidos de festa. Com a excelente qualidade. Você vai encontrar aqui na FVV Confecções. Bacana, né? Os modelos muito bonitos. Bem diferenciado. Já vou passar o precinho para vocês. Olha só, gente. Esses vestidos aqui, lindos demais. Olha só o brilho da renda, gente. Forrado. Muito bonito. 100 reais o valor, amores. Tamanhos GG e Extra G. Apenas 100 reais. Muito bonito. Forrados os vestidos. Olha só, gente. Esse aqui, que bacana. Com detalhe ali, olha, de babadinho. Muito bonito também. Gente, os modelos que eu estou mostrando para vocês vai ter outras cores, tá? Esse aqui está bem diferenciado. Muito bonito. 80 reais esse daqui. Tamanhos P, MG e GG. Olha só, gente. Esse outro aqui. Apenas 35 reais. Esse rodadinho aqui de renda. Que está fofo. Tamanhos MG e GG. E vai ter cores. Muito bacana aqui. A coleção da loja FV Confecções. Olha só, gente. Que bonito. Esse aqui. Vou mostrar mais de pertinho para vocês verem. A qualidade da renda. Com brilhinho, olha. Para vocês verem. Não sei se dá para ver daí. Que tem um certo brilho. Está lindo. 100 reais. Amores GG e Extra G. Lindo demais, né? A manguinha Godezinha. Olha, bem bonito. Aqui, olha. Vai ter bojo. Muito bonito. O vestido. Aqui, amores. A loja é fabricante, tá? Trabalha aí com os tamanhos bacanas. A loja é fabricante. Tem vários modelinhos aí, olha. De conjuntos. Em veludo. Em plus. Muito legal. A qualidade aí. Excelente. Só, gente. A loja aceita cartão. Aceita transferência. Pix. Parcela. Aqui você tem que chegar e negociar. Que a loja é muito bacana. Vai negociar aí com você. Para você fazer a sua compra aí com segurança. Loja é confiável. Fabricante. Faz envio, amores. Por correio. Por onde discussão. Você pode estar variando os modelinhos. Que ele já vai estar enviando para você para qualquer parte do Brasil. E adivinha quantas pecinhas ele já envia? A partir de seis pecinhas variadas. Você já pode fazer seu pedido. Que ele envia aí para qualquer parte do Brasil. Ok, amores. Deixa o Dayan curtir e se inscrever no canal. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.